Olá, bem-vindo de volta ao Consultor Office. Neste segundo vídeo você vai aprender a pegar um intervalo de dados dentro de uma planilha e converter em banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Dá só uma olhadinha nessa tabela aqui do lado. Você pode perguntar, mas essa tabela não é um banco de dados? Não. Banco de dados, pela própria definição, é o seguinte. Você tem uma série de linhas que são chamadas de registros. As colunas, elas têm nomes, elas têm títulos, são chamadas de campos. Quando você classifica esse banco de dados, coloca os registros em ordem numérica, alfabética ou cronológica, você mexe todas as linhas de lugar. Mas essas linhas não podem ter títulos de linhas. Você só pode ter os títulos em colunas. Essa tabela aqui, ela tem títulos em linhas. E pior, existem agrupamentos nessas linhas. Está vendo? Tem células mescladas, inclusive. Perceba aquele agrupamento de filiais ou regiões. A cada quatro regiões, você tem uma célula mesclada como sendo o segmento de mercado, atacado ou varejo. Isso daqui não é usual em banco de dados. Aliás, não é uma boa prática. Não use célula mesclada em banco de dados, não deixe linhas em branco. Existem uma série de boas práticas. Essa é uma delas. Ou seja, essa tabela aqui do lado não é um banco de dados. Você não pode classificar, filtrar. Aí vem a próxima pergunta. Mas eu posso transformar essa tabela no banco de dados? De repente, criar uma tabela dinâmica em função dela? Criar gráficos ou tirar alguma outra informação? Bom, você consegue. Existe um certo trabalho manual em cima dela, mas é possível sim. E é isso que você vai aprender nesse vídeo. Em primeiro lugar, analise bem a tabela. Você vai precisar identificar quais são as informações que estão nessa tabela. Dá uma olhadinha. Você tem... Primeiro, você tem dois segmentos de mercado. Você tem atacado, você tem varejo, os grupos de informação. Para o atacado, você tem quatro regiões diferentes ou quatro filiais diferentes. Você tem norte, sul, leste e oeste. A mesma coisa se repete para o varejo. E para essas quatro regiões, você tem valores para os 12 meses do ano. De janeiro a dezembro. E no miolo dessa tabela são os números. Então, imagina que essas são unidades vendidas de uma certa mercadoria ou, sei lá, milhares, milhares de unidades. E você colocou isso numa tabela e gostaria de transformar isso no banco de dados para poder classificar, filtrar ou gerar qualquer outra informação desses dados. Ok. Com isso, você já conseguiu detectar as informações necessárias. Recapitulando. Nessa tabela você tem segmento de mercado, você tem região, você tem mês e você tem os valores. Em posse dessas quatro informações, agora você vai precisar usar esta região ao lado e criar uma tabelinha à parte. Só que essa tabelinha à parte vai ser só na vertical. Não vai ser com informações cruzadas, só com títulos na vertical. E você vai usar esses quatro títulos. Embaixo de cada título, você vai colocar os números que vêm nessa tabela. Como é que você vai buscar os números? Em boa parte, copiando e colando. Os valores, esses valores numéricos, você pode usar, copiar e colar, mas dá até para usar com fórmulas. Nesse vídeo, nós vamos fazer só copiar e colar, porque você pode usar o seu conhecimento do curso básico. Se você quiser usar fórmulas, você tem que ter um conhecimento um pouco mais avançado. Isso fica para o vídeo seguinte. Então, vamos fazer a parte manual primeiro. Muito bem. Identificadas as quatro informações, agora vamos começar a fazer a tabela do lado. A ordem dos campos, por enquanto, não interessa. Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado a primeira informação. Começando com o mês. Depois do mês. Região. Depois do mês. Depois de região, eu vou colocar o mercado. O segmento. O segmento. Depois do segmento. Finalmente, os números, que são as unidades. Bom, você deve estar notando que ele está repetindo a formatação da tabela ao lado. Isso o Excel faz automaticamente. Ele está pensando que você está colocando números buscando a formatação do lado. Se você não quiser, não precisa repetir. É só selecionar com o mouse aqui. E limpar a formatação. Lembre que aqui na página inicial. Bem aqui à direita no grupo edição. Existe um botão que parece uma borrachinha. Limpar. E aí, limpar formatos. Pronto. Ok. Vamos começar por aqui. Embaixo da coluna mês. A gente vai colocar os 12 meses diferentes. Você pode copiar e colar. Mas, como a sequência é sempre a mesma, eu vou escrever o primeiro mês. Já. E puxando a alça de preenchimento. A velha é conhecida, né? Eu vou arrastar mais algumas células abaixo até chegar em dezembro. Pronto. Já tem, então, 12 meses na sequência aqui. Esses 12 meses para a primeira região. Lembre que eu estou me referindo a 12 meses da região norte. Eu posso escrever a palavra norte e copiar mais 11 células abaixo. Mas vou fazer o seguinte. Já vou selecionar 12 células. Vou digitar a palavra norte. E para preencher as 12 de uma vez, eu vou apertar CTRL ENTER. Pronto. Fácil, né? Bom, agora eu vou precisar fazer isso para as outras três regiões. Repetir os 12 meses de novo. Então, seleciono esses 12 meses. Copio. Embaixo. CTRL V para colar. Vou precisar colar mais duas vezes. Pronto. Tem, então, quatro grupos de 12 meses. Tem 48 células aqui. Agora, para o próximo grupo de 12 meses, eu vou colocar a região sul. Já vou selecionar 12 células aqui. De janeiro a dezembro. Escrever sul. CTRL ENTER. Preenchi. As próximas 12. De janeiro a dezembro. Essa vai ser a região leste. Leste. CTRL ENTER. E, finalmente, as 12 últimas. Região oeste. 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 CTRL ENTER. Pronto. Oeste. CTRL ENTER. Pronto. E vou copiar esta célula lá embaixo. Já que a cópia é a mesma, vou dar um duplo clique na alça de preenchimento. Pronto. Ele repete a palavra até o final. Eu tenho ao todo 48 células com a palavra atacar. Lembre o seguinte. Banco de dados tem muita informação redundante, repetida nesse caso aqui. Eu não estou tratando de banco de dados relacionados. Isso realmente não é foco desse vídeo. Eu estou fazendo um banco de dados relativamente simples. Para você poder extrair informações e gerar outros tipos de dados. Para criar tabela dinâmica, grafo dinâmico ou algum outro cálculo que você quiser fazer. Então, vou continuar. Pronto. Isso aqui foi feito para o segmento atacado. Eu preciso fazer a mesma coisa para o segmento varejo. Bom. Metade já está feito. Olha que fácil. Eu vou selecionar então todos os meses e regiões. Todas as 48 células correspondentes a meses e regiões. Copiar. CTRL C. E vou colar aqui embaixo. Pronto. Repetido. As quatro regiões se repetem. E os meses também. E isso tudo para o segmento varejo. Nessa primeira célula do próximo grupo de 48. Vou escrever varejo. E vou copiar essa célula até o final. Duplo clique nela. Pronto. Copio até o final. Eu tenho ao todo, além da linha de títulos, 96 células com as palavras coletadas aqui dos títulos da tabela. Falta agora o principal, que são os valores. Os valores vêm direto da parte central da tabela. Eles podem vir de duas maneiras. Ou através de cópia e colagem, ou através de formas. Nesse vídeo a gente vai fazer a cópia e colagem. Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Para a região norte, segmento atacado. Região norte, segmento atacado. Vou selecionar os 12 valores correspondentes. Ctrl C para copiar. Pronto. Ficou piscando a região que me interessa. Agora aqui, de volta na tabela. Clico na primeira célula. Não vou apertar Ctrl V, porque ele vai colar na horizontal. Não é o que eu quero. De fora que ele vai levar, inclusive, a formatação. As linhas de borda e tudo mais. Eu preciso colar nessa direção aqui. Para baixo agora. Ou seja, que a linha vai virar coluna. Vou fazer uma colagem especial. Então aqui, nesta célula, botão direito, colar especial. Ele vai trazer aquela caixa. Colar especial. Para não levar os formatos daquela tabela, eu vou ligar a opção valores. E também esta operação em baixo, chamada transpor. Transpor é a operação que finalmente vai inverter a linha com o coluna e vice-versa. Ok. Pronto. Olha só. O primeiro valor, 451, veio para cá. O segundo valor, 418, veio para cá. E até o final. Agora é a mesma coisa. Então, vou pegar a região sul, os 12 próximos números. Copio. Venho aqui em baixo, para os números da região sul atacados. Botão direito. Colar especial. Valores. Transpor. Ok. Mesma coisa. Agora a região leste. Copio. Venho aqui em baixo. Botão direito. Colar especial. Valores. Transpor. Região oeste. Carol do C. Trã. Control C. Rotão direito. Colar especial. Valores. Transporte. Agora, a fazer para o segmento varejo. Região Norte, copio, botão direito, colar especial, valores, transpor. Região Sul, botão direito, colar especial, valores, transpor. Região Leste, CTRL C, botão direito, colar especial, valores, transpor. E a última, Oeste, copio, botão direito, colar especial, valores, transpor. Pronto. Lembre-se, agora com a tabela montada, você pode aplicar formatação, borda, salientar os títulos. Por exemplo, aqui, vou selecionar toda a tabela. Lembra daquele atalho, CTRL SHIFT, asterisco, vou selecionar tudo ao redor da célula ativa. Vou aplicar nas bordas. Selecionar a linha de cabeçada. Aplicar uma corzinha aqui, negrito, destacada. Agora, posso ir lá na guia dados, ligar o botão de filtro e pronto. Já posso aplicar filtragem por região, por mês, por segmento. Posso fazer classificação, filtragem, aplicar autoajuste nas colunas, fazer qualquer operação de cálculo que eu quiser. Essa tabela resultante, agora, é um banco de dados. Bom, nesse vídeo, você aprendeu, então, a fazer a montagem manual dessa tabela. Através da digitação, usando auto-preenchimento e copiando e colando informação diretamente. Essa tabela não é complicada, não tem, assim, tantos valores. Você conseguiria fazer em 5 a 10 minutos, no máximo. Agora, se você tiver um banco de dados muito grande, é interessante você fazer através de formas. Esses valores que estão aí no meio, você pode usar funções do Excel para buscar essas formas. No vídeo seguinte, você pode usar as funções no lugar de copiar e colar. Para assistir esse vídeo, você tem que ter conhecimento de Excel avançado. Conhecimento das funções índice e coresp. Se você não tem esse conhecimento, então, pode parar por aqui e você consegue usar a montagem manual para fazer isso. Transformar uma região normal em banco de dados para classificar esse filtro. Tá bom? Então, se você tiver esse conhecimento avançado, vejo você no próximo vídeo. Até lá, então.